Uma audiência pública foi marcada por polêmica na Assembleia Legislativa do Amazonas. As discussões começaram por causa da proposta do comandante da Polícia Militar de Coari em homenagear o atual prefeito do município, Adail Pinheiro. A discussão começou quando o deputado, Marcelo Ramos, se mostrou contrário a uma possível homenagem da Polícia Militar ao prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Um homem que foi preso e que responde processos por formação de quadrilha, corrupção e pedofilia. Eu não posso assistir isso passivamente. Isso é uma provocação com as pessoas de bem do Estado do Amazonas, com as mulheres do Estado do Amazonas. Nós não podemos permitir que a Polícia Militar, que deveria dar os gemas a ele, dê uma medalha condecorando. O vice-presidente da Aleã, Berlamino Lins, pediu que as acusações não fossem colocadas na ata. Mas apenas um princípio regimental de que cabe ao presidente fazer esse reparo quando algumas expressões possam comprometer o ambiente no sentido do elevado nível de respeito que devemos ter por todos. A proposta foi do comandante da PM em Coari, Major Norte, mas precisava da aprovação da Comissão da Polícia Militar aqui na capital. Acontece que quando dá indicação para o comando-geral, na peneira do comando-geral, que é essa que leva os nomes realmente à aprovação ou não, o nome do ex-prefeito não passou na peneira, portanto ele não receberá a medalha do mérito de Tiradentes pela Polícia Militar do Estado do Amazonas. O prefeito de Coari, Adair Pinheiro, por meio da Secretaria de Comunicação do município, informou que não vai se pronunciar sobre o assunto.